Limo, eu sou um livro, l'amour E uma linda história, uma história que me lembrou Que paga de mim, que é o momento de desespero Mãe está tão baixo, que é o momento de feio Mãe está descolando And I'm free, free falling, falling And I'm free, free falling, falling Flai quem é fané, quem saccage Se eu me jalousie Mãe é desolê, tu l'aima avec rima Bein na tuima E tui fam é fata Mãe é desolada E eu sou um livro, I'm free I'm free, free falling, falling Amém. 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 Cêsية imagem. Música iriiba. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh 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 Mãe chéria, moi pa capa miye Báia ro Sympathilessi, me tombe zoutrote, me Báia ro Báia chéria, moi pa capa miye Báia ro Mãe de me poser Mãe de se soudoshi, mame Voli chafa mame Mãe de se sapa fet Me sapa fet, no nom mort Posé, 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 soube, schméfe, Vou deixar para ver ver, e diz sapafete. Sapafete. Maia. Mãe a luz Vou dizer Vou dizer Vou dizer Vou deixar o fórum é bem Onde está a fé Está a fé, meu amor Vou dizer Vou dizer Vou dizer Vou deixar o fórum é bem Onde está a fé Está a fé, meu amor Simpatine Sim, eu me tombe a zoolote Mãe a luz Mãe a luz Mãe a luz Mãe a luz Simpatine Sim, eu me tombe a zoolote Mãe a luz Mãe a luz Música 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 Música